Hoje você não escapa Acho graça vendo ela fingir Ela não quer nada, ela grita de lá Eu te quero sim Vou te levar praquele cantinho e deixar tudo acontecer Eu já vi que nessa balada só vai dar eu e você Hoje você não escapa, é hoje que eu te mostro a minha pegada Vou te agarrar, vou te beijar Vai rolar amor virando a madrugada Hoje você não escapa Pensei que o nosso lance não ia dar em nada Pra que fingir se fazer de tontas Entrega de uma vez e não fica tirando onda Quando ela passa por mim Olha em meus olhos e logo disfarça Acho graça vendo ela fingir Ela não quer nada, ela grita de lá Eu te quero sim Vou te levar praquele cantinho e deixar tudo acontecer Eu já vi que nessa balada só vai dar eu e você Hoje você não escapa, é hoje que eu te mostro a minha pegada Vou te agarrar, vou te beijar Vai rolar amor virando a madrugada Hoje você não escapa, pensei que o nosso lance não ia dar em nada Pra que fingir se fazer de tonta Se entrega de uma vez e não fica tirando onda Hoje você não escapa, é hoje que eu te mostro a minha pegada Vou te agarrar, vou te beijar Vai rolar amor virando a madrugada Hoje você não escapa, pensei que o nosso lance não ia dar em nada Pra que fingir se fazer de tonta Se entrega de uma vez e não fica tirando onda